Mais uma vez nós estamos ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho. Botelho, essa decisão do governo de entrar na Justiça e ter conseguido a vitória para não pagar as emendas parlamentares impositivas, como é que foi isso, presidente? Bom, o problema é o seguinte, essas emendas, elas foram criadas em 2014, e em 2014 ainda não tinha, o Congresso ainda não tinha feito a emenda impositiva a nível nacional. Em 2015 ele fez a emenda impositiva e passou a valer, o Congresso Nacional aprovou a emenda impositiva. Então quando ela teve origem lá em 2014, eu concordo, realmente não tinha ainda previsão na legislação federal, mas agora tem. Então nós podemos fazer dois caminhos, ou nós vamos fazer uma outra, invocando a lei federal, ou nós vamos recorrer ao Supremo, nós vamos ainda decidir isso junto com a Procuradoria da Casa, qual é o melhor caminho. Ou podemos fazer os dois, recorrer e fazer uma outra lei, invocando a Constituição Federal, porque isso aí foi colocado em 2015 na Constituição. Isso é direito dos deputados federais, dos senadores, destinar emenda para os estados. E dentro do Estado é também para os deputados indicar emenda para os municípios. Isso existe em todo lugar, nos Estados Unidos existe participação dos senadores, dos deputados, na montagem das emendas, na colocação disso. Então isso é um direito do deputado e eu acho que nós vamos sim lutar por isso e eu acredito que nós vamos restabelecer esse direito dos deputados aqui de Mato Grosso de colocar as emendas para os municípios onde ele representa. Presidente Botelho, mas vocês ficaram assim indignados, chateados com esse fato de ter que tramitar em termos de justiça? Nós ficamos, por quê? Porque houve atraso do do décimo, não houve o pagamento da emenda e nós fizemos um pacto com o governo que nós não iríamos entrar na justiça. E eu não entrei, eu não fui na justiça. Ainda que alguns deputados me pediam para entrar na justiça, eu não entrei, respeitando o acordo que tinha com o governo e não ia à justiça. Agora ele foi e eu não sabia, nem sabia dessa tramitação, dessa ação judicial, então nos pegou de surpresa e nos deixou de certa forma chateados, porque nós não fomos, ficou devendo o do décimo, nós não fomos na justiça, não pagou eximido, nós não recorremos à justiça. Então, por isso nós ficamos assim, um pouco chateados com isso. Um outro assunto, presidente, essa questão de que o governo, mesmo com o decreto de parcelamento, não cumprirá, não pagará os seus fornecedores. Como é que é isso, presidente? Olha, o Tribunal de Contas fez um levantamento e dentro do levantamento do Tribunal de Contas existe um débito já de curto prazo de algo em torno de 2 bilhões e alguma coisa. E eu perguntei para o secretário, secretário, se parcelar toda essa dívida em 11 parcelas, o senhor tem como parcelar tudo, nós pegar esse montante que o Estado deve parcelar? Ele me disse que não tinha dinheiro para pagar esse montante e tudo. Então, o decreto, eu acho que aí ficou meio, já que não atende todo mundo, então não ficou muito legal esse decreto, ficou meio assim, duvidoso. Agora, com a avaliação do senhor, as campanhas, a campanha do Mauro Mendes, É, eu acho que a campanha do modo geral, ela pegou muita força depois que começou o horário eleitoral. E a campanha do Mauro Mendes, ele vem crescendo devagar, não está tendo aquele crescimento exclusivo, mas vem crescendo. Hoje aparece aí em votos válidos na faixa de 46% a 48%, com chances reais de ganhar no primeiro turno. Acho que ainda tem aí duas semanas e meia, e vamos ver como que vai se comportar isso, as pesquisas, os debates, o que vai acontecer, mas está tendo sempre um crescimento. Isso que é importante, eu acho que é possível sim essa eleição ser resolvida no primeiro turno. Essa campanha continua em ritmo também, né? É, é isso aí, eu estou andando, visitando mais onde eu tenho esse contato, que é as feiras públicas, é as ruas, esse contato pessoal, eu não sou um grande orador, não sou um grande pessoa para fazer discurso, então eu tenho que ir no tete a tete, né, conversa de cara a cara, olhando nos olhos, e estamos fazendo isso e graças a Deus está indo bem. Tchau, tchau.